Se tudo corresse como estava previsto, 15 de abril seria a data em que as escute de todo o país passariam a ter portagens. Mas o atual governo de gestão cancelou esta medida. As portagens na escute do Algarve, Beiras e Interior Norte foram assim suspensas. Contudo, as ex-vias sem custos para o utilizador do Norte Litoral, Grande Porto e Costa da Prata, autostrada que liga Aveiro e Espinho, continuam a ser pagas. Na passada sexta-feira, 15 de abril, vários membros do Partido do Norte fizeram-se ouvir no governo civil do Porto contra esta medida. O movimento entregou aqui uma carta aberta dirigida à governadora civil, na qual pôs por escrito a sua indignação contra o sacrifício e a discriminação de que a região está a ser vítima. Se não pagam todos, não paga ninguém. Nós não queremos que os outros paguem. Nós dizemos é que se não pagam todos, se não é o país todo a pagar, então por que razão é que temos de ser nós a única região discriminada neste país? Houve ainda protestos do MPN em Aveiro e Viana do Castelo. O Partido do Norte tem como objetivo despertar os cidadãos destas cidades contra as políticas centralistas do governo de Lisboa. O movimento defensor da regionalização fala mesmo na necessidade de uma autonomia efetiva para defender a região norte-enha. Situações como esta já imponhem mais que a regionalização. Já imponhem realmente que nós tenhamos uma autonomia regional, que tenhamos um governo regional, que tenhamos um parlamento regional. Se não pagam todos, não paga ninguém, lia-se no cartaz que legendou a manifestação no Porto, alguns automobilistas que passavam junto ao governo civil deram também o seu apoio ao protesto. Quem parece que não apoia a indignação do Partido do Norte são os deputados da Assembleia da República, mesmo os eleitos pelos círculos nortenhos. Critico totalmente os deputados portuenses, bracarenses, vianenses, virarialenses e bragantinos, para não falar também nos averenses, que embora nós lhes tenhamos escrito a todos há 4 ou 5 meses pedindo-lhes para agruirem a inconstitucionalidade desta decisão do Conselho de Ministros de 9 de setembro de 2010, porque é inconstitucional, na medida em que discrimina um território em relação aos outros e como vimos de forma não provisória, de forma sustentada, como estamos a ver, houve uma deputada que nos respondeu. O MPN apela aos eleitores da região para que deixem de votar em deputados que não os defendem. O partido garante que, pela sua parte, continuará a lutar de todas as formas. O movimento já fez mesmo um pacto com o Partido Democrático do Atlântico, sediado nos Açores, para irem a votos em conjunto nas eleições de 5 de junho.